Quem gosta de tanquinho é roupa suja, mulher gosta é do gordinho Gordinho é gente boa, gordinho dá carinho O gordinho não faz vídeo pra depois ficar exibindo Gordinho é gente boa Quem gosta de tanquinho é roupa suja, mulher gosta é do gordinho Gordinho é gente boa, gordinho dá carinho O gordinho não faz vídeo pra depois ficar exibindo Gordinho é gente boa e sabe fazer gostosinho